Diazepam, um psicofármaco ansiolítico do grupo dos benzodiazepínicos. Ele atua como um modulador alostérico positivo de GABA. Tem ação ansiolítica, relaxante muscular e ainda anticonvulsivante. Mas, vem cá, você já está inscrito aqui no meu canal? Curta esse vídeo e inscreva-se! Voltando ao nosso tema de hoje, o diazepam é prescrito para transtornos de ansiedade, sintomas ansiosos, agitação aguda e também tremores que ocorrem na abstinência alcoólica e ainda na ansiedade para a realização de endoscopia e pré-operatória. Entre seus outros usos, podemos destacar a insônia e a catatonia. Os sintomas-alvo desse fármaco são os ataques de pânico, a ansiedade propriamente dita, eventualmente a incidência de convulsões e até mesmo, em alguns casos, espasmos musculares. O seu tempo de ação é muito rápido, com um alívio praticamente imediato já na primeira dose. No entanto, algumas semanas podem ser necessárias para um amplo benefício terapêutico. Ele deve ser utilizado por curtos períodos, de modo que deve ser descontinuado assim que alcançar os benefícios, médicos. Então, só se deve usar quando for realmente necessário. Se for preciso um tratamento de longo prazo, o médico irá escolher utilizar outros fármacos, pois esse pode desenvolver tolerância e dependência com uso prolongado. Além disso, ele não deve ser usado por pessoas com glaucoma de ângulo fechado, nem pelas que são alérgicas ao diazepam. Entre as suas vantagens, cabe destacar o seu efeito imediato e as suas apresentações diversas, oral, líquido, retal e injetável, que favorecem a adesão. Entre as suas desvantagens, devemos notar que ele promove alguma euforia, o que pode levar em alguns casos ao abuso. Além disso, as doses necessárias para alguns tratamentos podem acabar sendo sedativas. Entre os seus efeitos colaterais, podemos destacar distinência, ataxia, déficit de atenção, dificuldade de concentração, fadiga, sonolência e até mesmo sedação. Em crianças e adolescentes, o seu uso deve ser realizado em doses bem baixas. Cabe destacar que seus efeitos no desenvolvimento ainda são desconhecidos. Na gravidez e na amamentação, o seu uso não é recomendado, pois pode prejudicar o desenvolvimento do bebê. A equipe que cuida da mãe deverá realizar uma avaliação criteriosa para decidir se esse fármaco deve continuar ou não, particularmente caso ele esteja sendo usado para controlar convulsões. Em idosos, talvez ele até possa ser usado, mas em doses baixas, com um ajuste criterioso e monitoramento atento. E aí, você conhece alguém que usa o diazepam? Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho para ser notificado de novos vídeos. Um forte abraço e até breve! Tchau, tchau! E aí, tchau!